Também houve transtorno causado pela chuva lá no município de São Cristóvão. Quatro postes, infelizmente, caíram no povoado Campo Marinho. Por causa disso, a comunidade ficou sem energia por algumas horas. Olha aí na tela do seu Balanço Geral, os telespectadores fazendo registro e enviando aqui para o WhatsApp do Balanço Geral. Um dos postes chegou a atingir parte de uma residência. Olha o perigo! Um dos postes atingiu uma residência. De acordo com os moradores, eles também ficaram sem água, já que os postos artesianos funcionam com bombas de sucção. Então, olha aí um transtorno, meu povo. População sofrendo sem água, sem energia. Nossa produção entrou em contato com a Energiza, que informou que uma equipe rapidamente foi acionada para resolver o problema, graças a Deus. A Energiza também informou que, nesses casos, a população deve ficar afastada dos cabos de energia e acionar imediatamente a companhia de luz o mais rápido possível. E aí nós vamos colocar os números na tela para que a população tome conhecimento, né? Porque quando um fato como esse acontece, primeiramente a população leva um susto e aí a gente orienta que vocês entrem em contato com os seguintes telefones 0800 079 0186 Vou repetir, 0800 079 0186 ou 98101 0715 E aí você aciona rapidamente o serviço da Energiza. 0800 0186